Oi pessoal, eu sou a Deise da DC Imobiliário Corporativo, uma empresa que está há 15 anos no mercado de imóveis, de imobiliário corporativo. E assim, a gente vai com o tempo vendo a necessidade de crescer. E a gente percebe que com tudo, com todos os afazeres e todos, para crescer você tem que ter união. E a WCK veio no momento em que a gente viu que precisava de agregar, agregar um valor maior, de marca, de conhecimento no mercado e sozinho você não consegue. E aí eu fui apresentada para a WCK, para o Eduardo e nós começamos um trabalho, uma parceria muito legal. O importante, na verdade, é a presença que nós tivemos da agência, do Eduardo, do Edgar, de toda agência em relação a como fazer tudo isso. Então a gente teve uma assessoria, tínhamos reuniões, porque quando o Eduardo começou, toda a visão e a empresa tinha uma história, que era aquela história que você começa, começar um negócio assim você vai fazendo. E sempre tive muita vontade de reformular tudo. E assim, a gente pensa sempre no logo da empresa, que é aquele que está no cartãozinho, e por isso que foi por aí que a gente começou. Mas quando ele chegou para mim e falou, Deisa, a gente tem que fazer uma mudança de dentro para fora. Que é assim, a imagem que está aqui tem que ser a imagem que vai estar no seu cartão, que está na sua fachada, que tem no seu site. E aí a gente transformou, na verdade, em todo, com essa parceria. Foi assim, realmente o que abriu. Depois dessa parceria, o que eu senti foi que existe realmente essa necessidade. Porque, como eu falei, nós temos muitas ferramentas, nós temos muitos meios e às vezes a gente não tem como fazer tudo isso. O tempo, principalmente. Porque a gente está preocupado com o cliente, com o fornecedor e tudo. E eu verifiquei que é necessário, realmente, é muito importante. Você abre, né? Abre o horizonte. Eu tenho uma admiração muito grande pela WCK, principalmente assim, pelos meninos, pelo profissional que eles são. Vários clientes nossos. Nós indicamos os nossos clientes e assim, indico e assino embaixo quando fala da WCK. Porque assim, tem seriedade, tem profissionalismo, sabe? Tem uma informação, uma linguagem aberta, uma linguagem direta, onde a gente consegue realmente interagir com eles. Não é aquela coisa que você fica presa, não. Eles te mostram realmente o porquê, né? De fazer, o porquê e os resultados. Isso que ainda, né? A gente tem que falar sobre os resultados, que são importantes, né? Para qualquer empresa que procura esse tipo de serviço, uma agência. Então assim, os resultados são positivos. E assim, os meninos são 10.